A manhã é o dia D de vacinação contra a gripe. Um mutirão vai mobilizar 65 mil postos de saúde em todo o país. Em Caracas, a presidenta Dilma participa da cerimônia de posse do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A presidenta Dilma Rousseff defende a paz e a democracia na região. E veja também, portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória começam a funcionar 24 horas a partir da próxima semana. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa revela nível de satisfação dos usuários de telefonia fixa e internet banda larga. No dia do índio criado o comitê que vai cuidar da gestão de terras e áreas indígenas. No quadro Participe desta semana, a opinião dos motoristas sobre os calibradores utilizados nos postos de gasolina. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje na Venezuela da posse do novo presidente do país, Nicolás Maduro. Antes, ela esteve em Lima, no Peru, em reunião extraordinária da Unasul, a União de Nações Sul-americanas. Os detalhes desta viagem você acompanha com os enviados especiais Daniela Almeida e Paulo La Sálvia. A reunião extraordinária convocada pela União das Nações Sul-americanas, Unasul, durou quase quatro horas na noite desta quinta-feira, no Palácio de Governo do Peru. Nove dos doze chefes de Estado que compõem o bloco, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, compareceram a Lima para parabenizar e dar apoio a Nicolás Maduro, eleito novo presidente da Venezuela, no último domingo. A Unasul, que já tinha enviado uma missão eleitoral à Venezuela para acompanhar a votação, agora reafirmou em nota que, para respeitar a vontade democrática, os questionamentos sobre o resultado devem ser feitos ao Conselho Eleitoral da Venezuela, para que realize auditoria nas urnas. E o espírito da Unasul é contribuir, cooperar com a solução dos problemas que podem afetar a democracia. Ao deixar a reunião da Unasul na madrugada desta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Caracas, na Venezuela, e de lá, quem acompanhou foi o repórter Paulo La Sálvia. Na chegada Caracas, na Venezuela, para a posse de Nicolás Maduro na presidência do governo venezuelano, a presidenta Dilma Rousseff destacou as principais decisões da reunião extraordinária da Unasul, que foram consolidadas num documento. É uma nota que reitera o compromisso da Unasul e dos processos democráticos, ao mesmo tempo que determina um posicionamento da Unasul como sendo de apoio para a estabilidade, apoio a paz e apoio a todos os processos que constituam legalmente os processos de sustentação democrática. A presidenta Dilma Rousseff comunicou que a Unasul, União das Nações Sul-americanas, vai criar uma comissão para investigar a violação aos direitos humanos, depois da vitória de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas do último domingo. Nicolás Maduro venceu as eleições com uma margem de 235 mil votos em relação ao candidato da oposição, Henrique Capriles. Ele assume a presidência da Venezuela para um mandato de seis anos. A posse foi na Assembleia Nacional Constituinte, em Caracas. Além da presidenta Dilma Rousseff, outros chefes de Estado da América do Sul participaram da cerimônia. Nessa quinta-feira, o Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano aprovou a recontagem dos votos da eleição do país. 200 mil pessoas participaram de uma pesquisa de satisfação dos serviços de telefonia no país. Hoje foram divulgados os primeiros resultados desse estudo. A opinião dos consumidores faz parte de um planejamento da Anatel e tem como ideia melhorar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações. A primeira parte da pesquisa da Anatel divulgada nesta sexta-feira avaliou o nível de satisfação dos clientes com os serviços de telefonia fixa e internet banda larga. O estudo revela que do total dos entrevistados, 43,5% estão satisfeitos e 11% insatisfeitos com os serviços gerais de telefonia fixa nas residências. Já nos estabelecimentos comerciais, o estudo mostra que 52,5% estão satisfeitos e 5,3% não aprovam os serviços. Os entrevistados opinaram sobre critérios como atendimento, tarifas e qualidade das ligações e serviços de manutenção. Já em relação aos serviços de internet banda larga, a pesquisa levou em conta fatores como preços, velocidade de acesso e estabilidade de conexão. Nas residências, a pesquisa aponta que 32,5% dos entrevistados estão satisfeitos e 14% estão descontentes. Já no comércio, esse índice é de 36,3% de satisfeitos e 11,1% de insatisfeitos. Nós temos uma avaliação, que é uma pesquisa nacional, onde está mostrando uma figura bastante precisa de exatamente aonde é que estão os pontos mais vulneráveis da prestação desse serviço. Nas ruas, um dos pontos de insatisfação do consumidor é com os preços dos serviços. Está muito caro o serviço de telefonia em geral e a fixa também. Eu mesmo não tenho telefonia fixa em casa por conta do preço, que para mim não dá, não é possível. Olha, o que eu acho que pode melhorar no momento são as taxas, está vindo muito alto. Foram ouvidos cerca de 200 mil entrevistados de todo o país. Os dados da pesquisa vão servir de base para melhorar os serviços prestados pelas operadoras de telefonia fixa e banda larga. As empresas poderão ter acesso a essas informações e saber quais aqueles fatores que estão levando os usuários a ter uma avaliação negativa das empresas. O fato é que nós não tínhamos ainda uma pesquisa com esse nível de detalhamento, é onde a Anatel agora também vai usar esta pesquisa para cobrar dessas empresas a solução dessas questões que aparecem na pesquisa como soluções, como os principais problemas que os usuários enfrentam na prestação do serviço. As informações completas sobre a pesquisa estão no site da Anatel. Os próximos dados relativos à telefonia móvel e à televisão por assinatura serão divulgados até o fim deste mês. Amanhã é o dia de mobilização nacional contra a gripe. Para a campanha deste ano, serão enviadas cerca de 43 milhões de doses da vacina. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde e de lá traz os detalhes dessa campanha de vacinação. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Estudos mostram que a vacina contra a gripe pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e em até 75% o índice de mortes por complicações da gripe. Devem ser vacinadas as pessoas que estão no grupo considerado prioritário. Quem tem as explicações para a gente é a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Boa noite, quem deve receber essa imunização e ela protege de quais tipos de vírus? Boa noite. Devem receber as crianças de 6 meses até 2 anos de idade, as gestantes, independente do período gestacional, as mulheres até 45 dias após o parto, os profissionais de saúde, as pessoas acima de 60 anos, os indígenas e neste ano também os doentes crônicos. E ela protege contra todos os tipos de gripe? Não. São os três vírus que mais circulam no país, que são os dois vírus de tipo de influenza A, o H1N1, o H3N2 e o influenza B. Onde está disponível a vacina? O que a pessoa precisa fazer? A vacina estará disponível nos 65 mil postos distribuídos em todos os municípios brasileiros. É importante que a pessoa leve qualquer documento que comprove que ela faz parte dos grupos elegíveis pelo Ministério da Saúde. Apenas os doentes crônicos deverão levar a prescrição médica. A vacina é só nesse sábado? Quem perdeu, o que precisa fazer? A vacina será feita nesse sábado para facilitar a vida das pessoas que trabalham ou têm alguma dificuldade de locomoção durante a semana. Mas a vacina, a campanha acontece até o dia 26 de abril. Muito obrigada pelas informações. Para receber a imunização contra a gripe, basta procurar qualquer um dos 65 postos de saúde de todo o país, amanhã até às 5 horas da tarde. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Hoje, 19 de abril, é o Dia do Índio. Para garantir mais proteção às terras indígenas, além de assegurar qualidade de vida para os quase 900 mil índios que vivem no Brasil, hoje foi criado um comitê que vai cuidar da gestão territorial e ambiental dessas áreas. O ato de criação do comitê foi conjunto dos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente. O novo comitê vai ser integrado por representantes do governo e líderes indígenas e vai cuidar da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, instituída por decreto presidencial em 2012. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que cabe ao Estado brasileiro cumprir a lei no que diz respeito aos direitos indígenas, principalmente o direito à terra. É muito importante para os povos indígenas que nós tenhamos soluções seguras do ponto de vista jurídico, transparentes, de maneira que todos os que têm interesses em áreas que são demarcadas possam exercer seus direitos e termos um julgamento cada vez mais sólido sobre isso. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciou que os trabalhos do comitê gestor começam já a partir de maio e que solicitou a liberação de 4 milhões de reais para concluir 10 planos de gestão ambiental em terras indígenas. Estamos com isso trabalhando não só a questão de degradação, mas a prevenção, por exemplo, na questão de queimadas, iniciativas que possam evitar que as queimadas possam atingir as terras indígenas, como muitas vezes acontece. Então, isso é dentro da gestão ambiental da terra indígena e a prioridade é de 4 milhões de reais o desembolso do Ministério do Meio Ambiente para esse trabalho. Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem hoje no Brasil quase 900 mil índios de 305 etnias diferentes que falam 274 línguas e vivem, em sua grande maioria, nas regiões norte e nordeste. A terra de maior população indígena é a dos Yanomamis, no Amazonas e em Roraima, onde estão mais de 25 mil índios. A missão do comitê gestor é garantir, por exemplo, a proteção e conservação dos recursos naturais das terras indígenas e assegurar a qualidade de vida para os índios. O representante da tribo Kayapó, no norte de Mato Grosso, traduziu as palavras do cacique Raoni, que apoia a criação do comitê. A importância é a gente estar aqui, mostrar a nossa imagem, mostrar a imagem dele, porque índio existe no Brasil. O primeiro habitante era o índio, então tem que ter ouvido também. Por isso que nós estamos aqui nesse comitê. A cerimônia do Tribunal de Justiça, neste Dia Nacional do Índio, terminou com o Dança da Cura dos Índios Chavantes. E hoje também é o Dia do Exército. O presidente em exercício, Michel Temer, participou das comemorações em Brasília. Na cerimônia, foram condecorados com a Ordem do Mérito Militar, personalidades e autoridades civis e militares. A cerimônia em comemoração ao Dia do Exército aconteceu no quartel-general de Brasília. Foram entregues medalhas. O presidente em exercício, Michel Temer, fez questão de cumprimentar os condecorados. A guarda presidencial abriu o desfile. Em seguida, veio os dragões da Independência e depois a cavalaria. Alguns veículos militares foram expostos pelo Exército. Entre eles, este caminhão anfíbio, que está sendo comprado pelo governo brasileiro junto à Alemanha. Ele tem capacidade para transportar caminhões e tanques pela água. Produtores rurais de nove estados do Nordeste, parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que tiveram prejuízos causados pela seca, terão mais dez anos de prazo para pagar empréstimos, com vencimento em 2012, 2013 e 2014. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Os agricultores que pagarem regularmente as parcelas do refinanciamento vão ter um desconto de 80% no valor. Sobre esse assunto, eu converso um pouco mais com Laudemir Miller, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, secretário. Essa ação foi motivada principalmente pela seca, que já dura mais de dois anos no semiárido brasileiro, não é isso? Essa é mais uma medida do governo federal, da presidenta Dilma, para beneficiar os agricultores familiares do semiárido da região do Sudene, que infelizmente estão enfrentando uma seca e uma seca muito profunda é a pior da região dos últimos 40 anos e em algumas regiões, inclusive, é a pior dos últimos 100 anos. Qual que é o perfil do agricultor beneficiado? São todos os agricultores familiares que contrataram o Pronaf, que estão nos municípios com situação de emergência reconhecida e que tenham parcelas que venceram ou que vencem em 2012, 2013 e 2014 do Pronaf. É importante ressaltar essa medida porque, sem isso, seria muito difícil para esses agricultores conseguirem pagar, inclusive, conseguirem viver com aquilo que eles estão recebendo da produção, que já está pouca, sem água. É, exatamente. Por isso, esses agricultores vão poder pegar todas essas dívidas que venciam nesse período, parcelar em até 10 anos com a primeira parcela em 2016 e quem pagar em dia, como você salientou, vai ter um desconto de 80% sobre essa dívida. E isso é automático ou eles devem ir no banco para pedir esse refinanciamento? É muito importante que todos os agricultores familiares que contrataram o Pronaf, que estão nessa condição, procurem o seu banco, a sua entidade financeira, onde contrataram esse Pronaf, para que lá eles possam fazer e manifestar esse interesse de acessar esse benefício e essa renegociação. Caso essa seca se prorrogue, se prolongue, tem algumas outras medidas que o Ministério do Desenvolvimento Agrário pode fazer, alguma outra ação que o Ministério pode fazer para garantir a sobrevivência desses agricultores? Nós temos um conjunto de medidas do governo federal, do nosso Ministério. Hoje nós estamos beneficiando em torno de 2 milhões de agricultores todos os meses com o auxílio emergencial financeiro e também com garantir a safra, que é uma política muito importante, que hoje é justamente um seguro que está atendendo os agricultores neste momento. Isso tudo para garantir que a seca não piore ainda mais essa situação desses agricultores? É, exatamente, que chega nesse momento para apoiar esses agricultores, para que eles possam conviver com essa seca e também o governo federal já é orientação da presidenta Dilma, do nosso ministro Pepe Vargas, de nós já prepararmos ações também estruturantes para que assim que a chuva chegar, no momento que ela chega, a gente esteja mais preparado e que o semiárido brasileiro tenha ações mais estruturadas para conviver com secas como esta. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Essa medida vai beneficiar mais de 1 milhão e 200 mil agricultores. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. O programa Bom Dia, Ministro, desta sexta-feira recebeu Marcelo Crivella, da Pesca e Aquicultura. O ministro falou sobre o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal. Nós temos o nosso satélite, os barcos legais são controlados por satélites, todos eles têm um emissor de sinal. E nós contamos com esses barcos legalizados através de um 0800 para serem nossa presença, nossos olhos, nas nossas águas. Os mais prejudicados são eles, portanto, serão os maiores interessados em que nós possamos ter uma fiscalização. Agora, nós vamos ter também incursões da Marinha. Vamos fazer acordos também com os países. A reforma aquária é o que a presidenta Dilma tem em mente, quando lançou o Plano Safra, quando fez a desoneração e agora, quando de maneira genial, estabeleceu padrões para que a agricultura nacional seja de baixo impacto e assim ela possa dar acesso a todos os brasileiros que queiram produzir peixe. A partir de hoje, os portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória terão funcionamento 24 horas em caráter experimental. A partir do dia 22 de abril, esses portos deverão funcionar 24 horas permanentemente. No dia 3 de maio, entram em fase de experiência os portos de Suape, Paranaguá, Rio Grande, Itajaí e Fortaleza. E estarão funcionando 24 horas a partir do dia 6 de maio. O programa Porto 24 Horas faz parte do sistema de inteligência logística para desburocratizar a estrutura portuária no país. A ideia é melhorar as operações de movimentação de carga, tanto nas importações quanto nas exportações e também das operações nos locais de estocagem. Com o projeto Porto 24 Horas, está previsto uma redução de custo em média de 25%. A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. No quadro, participe desta semana a opinião dos motoristas sobre os calibradores utilizados nos postos de gasolina. O Inmetro quer saber se esses equipamentos precisam de um selo de certificação. Para quem pensa que encher o tanque de combustível do carro é o suficiente para que o veículo não o deixe na mão, pode estar enganado. Os pneus são tão importantes quanto o combustível que o movimenta. Para a segurança dos ocupantes, além de não estarem carecas, os pneus precisam estar calibrados corretamente, pelo menos uma vez por semana. Mas nem sempre é o que acontece. Para falar a verdade, eu só calibro quando ele está baixo. Em torno de uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, é que eu calibro na parte da noite, depois do expediente, assim, é que eu faço a calibragem. É muito comum o motorista calibrar os pneus a qualquer hora do dia. Esse costume, além de incorreto, pode prejudicar a parte mais resistente do pneu, o que diminui a sua vida útil. A indicação é calibrar quando os pneus estiverem frios, em geral pela manhã, quando as partículas de ar dentro da câmara estão mais estáveis. A calibragem correta aumenta até em 25% a vida útil dos pneus. Mais que aumentar a vida útil dos pneus, a calibragem diminui o consumo de combustível e ainda previne acidentes. Lição que esse servidor público aprendeu. Em 2012, eu sofri um acidente, o carro estourou o pneu, né? E eu perdi o controle da direção, capotou, o carro capotou. E aí eu comecei a perceber que pneu do carro também tem que estar bem calibrado, enfim, tem que estar bem ajustado. Mas para uma calibragem correta, é preciso que o calibrador do posto de combustível tenha precisão e passe por constante verificação. A nossa aferição é feita de seis em seis meses. Quando algum cliente nosso acha que tem alguma coisa errada, que chega até nós e nos dá um feedback com relação à calibragem, a calibragem, nós chamamos o pessoal, o técnico, para vir dar uma verificação. E passamos um retorno para o cliente, se estava ou não com defeito. O Inmetro quer saber a opinião dos motoristas brasileiros sobre os calibradores. Por isso, acaba de lançar no país uma pesquisa inédita. Os resultados vão ser usados para o aperfeiçoamento do processo de regulamentação desses instrumentos. O consumidor pode participar da pesquisa até o dia 30 de abril, respondendo um questionário que está no site do Inmetro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Um bom fim de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.